Que maravilha foi te conhecer Sentir teu amor, sentir teu poder A alegria transvoltou em mim Foi a tua paz que me deixou assim Eu descobri o meu valor Demorei muito tempo pra te encontrar Hoje eu descobri que não me esqueço mais Eu sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, amado, minha vida eu te entrego Eu sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, amado, minha vida eu te entrego Eu sou amado, amado do eterno Que maravilha foi te conhecer Sentir teu amor, sentir teu poder A alegria transvoltou em mim Foi a tua paz que me deixou assim Eu descobri o meu valor Hoje eu descobri o meu valor Demorei muito tempo pra te encontrar Hoje eu descobri o meu valor E hoje eu descobri o que não esqueço mais Eu sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, amado, minha vida eu te entrego Eu sou amado, 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 amado do eterno Se sou amado, amado, minha vida eu te entrego Eu sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, amado, amado do eterno Se sou amado, 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 minha vida eu te entrego Eu sou amado, 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 Obrigado.